FlavinhoCBS.com.net É o bravo de novo É o barro de novo É pra tocar o paredão Cê vai deixar a porta aberta Para nosso encontro Com meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Olha se tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Lembra da gente Me chama que eu vou E no sofá Eu quero ouvir Você vai deixar a porta aberta Para nosso encontro Meia-noite Meia-noite tô aí em ponto Mas na verdade Do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir É pra tocar no palha É pra tocar no palha